O quinto congresso do PT acontece num momento em que o país atravessa dificuldades econômicas e enfrenta uma crise política. As etapas estaduais do nosso congresso demonstram a vitalidade do nosso partido, a capacidade de mobilização da nossa militância e a compreensão da necessidade que o PT esteja organizado, unido e com capacidade de enfrentar esse momento. O quinto congresso é o momento para que nós discutamos a nossa democracia interna, oxigenemos o nosso partido e que possamos dialogar com o conjunto da sociedade sobre o país que nós construímos ao longo desses anos e que entregamos aos brasileiros a cada dia. É importante que a nossa base social continue acreditando no PT como um instrumento de transformação da sociedade para melhor. Por isso, participe do quinto congresso. É um momento de unidade partidária. É um momento de fortalecimento da nossa identidade e é um momento de dizer ao Brasil que o PT vai continuar mudando a vida das pessoas para melhor.